Olá, ouvintes! Olá, seguidores do Pães com Vida! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Tânia Veloso, sou psicóloga formada pela PUC Minas, tenho cinco anos de experiência em psicologia clínica e atualmente eu estou trabalhando com a psicologia organizacional. Hoje eu vim aqui falar para vocês de um tema bastante importante, a ludicidade. Os benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Nós estamos passando por esse tempo de pandemia, as crianças estão fora das escolas. Então, houve toda uma mudança significativa na rotina das famílias, principalmente das mães, que tiveram que se reinventar para estar cuidando das suas crianças. Porque, além de ter tido toda uma mudança emocional, houve uma mudança física, porque as crianças estavam acostumadas a sair de casa, a fazer atividades extras, a desenvolver as suas habilidades, a gastar energia e agora só se sai para o necessário. Então, houve toda essa mudança aí. Então, aqui voltando para o nosso tema, a ludicidade, todos nós sabemos que o brincar, ele tem uma grande importância aí para o aprendizado da criança. É por meio do brincar que a criança, ela ressignifica aí o seu mundo, que ela interage com o outro, que ela enfrenta as suas angústias e que ela é estimulada aí no campo das cognições. Então, o brincar aí traz para a saúde mental ganhos significativos, né? A criança que brinca, ela tem uma capacidade melhor aí de estar lidando aí com as suas emoções, né? Então, assim, nós profissionais da psicologia, muitos outros profissionais aí da psicologia, utilizamos essa técnica do lúdico na clínica em processo terapêutico, porque às vezes a criança, ela não consegue aí expressar aí numa linguagem verbal adequada e através das atividades lúdicas, ela consegue, né? Então, isso é bastante utilizado aí em processo terapêutico. Então, eu digo assim, gente, que o brincar, ele é uma atividade assim, tão necessária, tão primordial aí para a criança, porque é brincando que ela explora as suas relações, né? A sua capacidade aí de estar aqui no mundo, tá? De ser ela mesma. E além dele ser, assim, um direito, além dele ser essencial, o brincar, ele é um direito garantido por lei, né? Ele tá aí na Convenção do Estatuto da Criança, se eu não me engano, aí no artigo 31. Desde 1959 aí. Então, para vocês pais aí, né, responsáveis, coloque, né, proporcione esses momentos aí favoráveis para seus filhos, para que eles possam, assim, ter essa dimensão preservada, tá? Com atividades lúdicas, capaz aí de estimulá-los ao desenvolvimento das capacidades cognitivas, viu? Porque é a partir aí do processo cognitivo, gente, que o ser humano, ele consegue desenvolver as suas capacidades intelectuais, emocionais, tá? Que é o pensamento, a linguagem, o raciocínio, a memória, a percepção, tá? Então, isso é importantíssimo aí, viu? Uma criança que não brinca, ela pode vir, assim, a ter sérios danos na estrutura psíquica, tá? Ela pode, isso é muito trazido na clínica aí, diariamente, as dificuldades de aprendizado, né? Então, assim, isso é trazido diariamente aí na clínica, as crianças com dificuldade de aprendizado nas escolas. Então, esse é o meu recado para vocês, tá? Pais, responsáveis, aproveita esse tempo de pandemia, coloque as suas crianças para brincar, porque brincar, gente, é coisa séria, viu? Trata-se, trata-se de uma atividade para a construção da estrutura emocional que ela vai levar para a fase adulta, tá? Então, coloque, aproveita esse tempo, coloque as suas crianças para brincar, porque o brincar, ele é coisa séria, tá bom? Esse é o meu recado aqui para vocês hoje, o motivo dessa live, tá? Esse é o recado que eu deixo para vocês aqui hoje. E agora, eu vou chamar duas pessoinhas aqui para mostrar aí o que elas têm feito nesse tempo de pandemia, né? O que elas criaram aí na casa delas, para elas estarem passando esse tempo aí de pandemia aí, que são as minhas duas sobrinhas. Eu vou convidá-las, a Maria Clara Veloso e a Júlia Veloso, né? Para mostrarem aí para vocês aí.